Esse versículo para mim, legal, bem forte Estáis, pois firmes, têm consendido os vossos ombros com a verdade E vestida com a coragem da justiça Amém! Os irmãos acompanharam aí? Amém! Glória a Jesus! Irmãos, Paulo usa aqui, nesse versículo e nos outros versículos também Ele faz uma comparação sobre uma armadura de um soldado Era da sua época, o que eles usavam para o enfrentamento de um abatado Não é verdade? Para o enfrentamento de um soldado Naquela época, irmãos, das guerras Não existia hoje, como hoje existe Fuzil, canhões, retaliadores, armamentos pesados, bombas, míssel Não existia isso daí Naquele tempo era guerra fria Espada, lança, flecha Era esse o tipo de enfrentamento As pessoas, os guerreiros, os sábados na época Quando existiam as guerras, as tropas avançavam Pessoas, soldados a pé, outros voltados e cavados Então eles usavam esse tipo de armamento no seu corpo Para proteger de uma flecha, de uma lança, de uma espada Para que ele tivesse uma produção Mas assim mesmo, a mortalidade era muito grande Porque ele não tinha como proteger o seu corpo inteiro Eles protegiam algumas partes vitais do seu corpo Mas às vezes o seu rosto ficava exposto Um braço seu era exposto Uma coxa, o pé Então, às vezes, ou muitas das vezes, ele era atingido Muitos morreram, assim por diante Mas eles tinham uma proteção Mas, irmãos, Paulo, ele fala aqui a respeito da armadura de Deus E ele usa essa armadura para nós que somos cristãos Para nós estar protegidos contra Satanás Mas, essa armadura que o Paulo fala Não é uma armadura material Mas sim uma armadura espiritual Que eu e você temos que usar Quando nós viemos para a igreja A gente tem que usar essa armadura que a gente tem para a casa de Deus Não, todos os dias Mas é verdade A todo momento Se for possível, dormire com essa armadura Estar preparado Você está dormindo Mas Satanás não dorme Ele fica com a olhão aberta Olhando a sua vida aí Então, a todo momento Irmãos E essa couraça A Bíblia diz Paulo dizendo aqui no versículo 14 Está expostir Tendo sentidos os vossos montos Com a verdade E vestida A couraça da justiça Couraça Era o material que o soldado usava Aqui no seu peito Que protegia Essa parte dos órgãos vitais Corpo, coração Pulmão Vígado, estômago Essa couraça Ela era feita de couro O material O couro Era cocido Então, ele era feito Um tratamento especial Naquele couro Ele era colocado também Algumas partes de metais Ali Para que quando uma flecha Atingisse ali Não passasse E atingisse E aquela pessoa morresse Então, esta é a couraça Que o soldado vestia Que vem do couro E junto com alguns materiais E aço também De ferro Que era colocado ali Para ele se proteger Então, Paulo usa A couraça da justiça Para que nós possamos Estar sempre vestido com ela Irmãos, agora eu quero te perguntar Como nós estamos andando por aí? Como eu e você estamos vestindo? Estamos usando a couraça da justiça? Temos usado Esta armadura Na nossa vida Diariamente Ou de vez em quando Ou simplesmente Nunca A Bíblia diz Que nós temos que usar Toda a armadura de Deus Para que nós possamos Nascer O nosso inimigo Mas eu não estou usando Esta couraça Da justiça Que Paulo fala Que nos protege O nosso coração Que nos protege A honra Que existe O todo O nosso sentimento Para que nós Não venhamos Ser atacados Por Satanás Isaías 64 Versículo 6 Deus Ali diz que Deus Não aceita A nossa própria justiça Porque a nossa justiça Ela é falha Não é verdade? Nós não temos justiça Na nossa vida A justiça Que nós devemos ser usada É a justiça de Deus Além da justiça De Deus nos salvar De nos salvar Ela também protege Nossa vida espiritual E ela traz benefícios Para nós Que somos cristãos A justiça de Deus Irmãos Que é Que vem junto Com esta couraça Ela nos traz paz Para o nosso passado Como nós vivemos Que muitas pessoas Vêm para a igreja Do Senhor Mas ele não se liberta Das coisas passadas Daquilo que ele viveu Como era a sua vida E aquilo a tormenta Para sempre E Jesus quer Que nós livramos-nos Do passado Aquilo que existiu Na nossa vida Já passou O passado Já ficou para trás Hoje a Bíblia diz Que nós somos Novas criaturas Na pessoa De Jesus Cristo Eu e você Nós não vivemos Mais no passado Aquilo que era passado Já passou Aquilo que você viveu Já viveu Hoje você renasceu Você é nascido de novo Você traz Uma nova vida E você tem Uma nova vida Em Jesus Cristo Então Essa coragem da justiça Ela traz paz Para o nosso passado Mesmo que o nosso passado Seja um passado sombrio Um passado Aterrorizante Um passado Como fosse mal Para a minha vida E para a sua vida Mesmo que você se lembre dele Porque esquecer jamais Só Deus pode esquecer O nosso passado Porque a Bíblia diz Que o nosso passado Deus coloca Num saco Arta E joga No mais profundo abismo E teme Não me lembrar De mais Só Deus Pode fazer isso Deus tem a capacidade De esquecer O nosso passado Mas nós não esquecemos Nós lembramos dele Nós não temos Essa capacidade De esquecer Mas tem alguma coisa Quando nós lembramos Do nosso passado Ele não nos atormenta mais Ele não provoca Mais em nós Um sentimento Ou de culpa Ou de angústia Ou um sentimento De saudade Talvez até Porque A justiça de Deus Traz paz Para o nosso passado E nós vivemos Uma novidade de vida Nós lembramos Mas hoje Nós temos Uma nova vida Com Jesus Cristo A justiça de Deus